Oi, meu nome é Vitória Valente, tenho 23 anos, sou formada em Business Management, em gestão, pela ESP Business School. Eu me formei em 2020. A minha escolha de campus foi Paris, Madrid e Berlim. Daí eu passei um ano em cada campus. Foi que, primeiro, o ambiente é muito internacional. Então, os alunos e os professores têm culturas completamente diferentes. Todo mundo teve um passado diferente em seu país e as pessoas agem de maneiras diferentes. E essa vivência com diferentes culturas nos dá muitas habilidades interpessoais, o que torna o trabalho numa empresa internacional, depois, muito mais fácil. O segundo ponto é o fato de você ir viver em países diferentes. Porque essa primeira experiência, no primeiro ano, de você estudar com pessoas e professores de diferentes culturas, já vai preparando você pra, no segundo, no terceiro ano, você mudar de país. E isso é fantástico, é fantástico, porque o amadurecimento que vem disso não tem preço. Você amadurece 10 anos em 3 anos. E o terceiro ponto são as línguas do curso, porque a maioria das pessoas na faculdade já é bilíngue no mínimo. E você tem que fazer uma terceira língua. E você pode também até fazer uma quarta língua, pela IECB mesmo. E você aprender e ter a chance de praticar essas línguas no dia a dia é algo muito rico. Quanto aos estudos, eu não senti diferença, porque, primeiro, começando pelo fato que todos os campos, nos países espalhados, diferentes pela Europa, os campos são da ISP, então não é terceirizado. Você não vai estudando, tá estudando em uma faculdade parceira. É um campus da ISP mesmo. E você tem acesso a toda a infraestrutura, os professores e os serviços também da ISP. E isso é a mesma coisa pros três campos. E a metodologia de ensino e de avaliações também é a mesma. Então, os mesmos quesitos de avaliação são aplicados. E a mesma metodologia de ensino também. Às vezes, de um professor pra outro, alguns têm uma didática um pouco diferente, mas isso é algo pessoal. Agora, de um país pra outro, culturalmente falando, muda muito. Não é só porque é a Europa que é tudo a mesma coisa. Tudo é diferente, tudo muda. E isso é muito rico. Eu gosto muito da metodologia anglo-saxônica. Eu me identifico muito com a cultura, com os valores. E como eu já tinha estudado em um colégio que tem princípios parecidos, eu me identifiquei muito com a cultura da ISP. E depois também a metodologia de provas e de trabalhos e a metodologia de ensino foi uma coisa que eu gostei muito. O processo de aplicação eu fiz ele inteiro pelo site da ISP mesmo. Porque estava mais atualizado, né? E é mais fácil. E daí, nesse processo de aplicação, eu enviei as minhas notas do meu boletim. Enviei também um certificado que eu tinha, que era o IB, International Bachelorette, que é um diploma internacional que eu tinha feito, que me abriu mais portas também. E também falei muito sobre as minhas experiências extracurriculares. Aí, depois dessa pré-seleção, eles me chamaram pra uma entrevista. E depois eu fiz um teste. Um teste de línguas e um teste de lógica. E daí, depois disso, enviei algumas cartas de recomendação. E daí, finalmente, fui aceita. O processo, desde o momento da aplicação, foi bem rápido, na realidade. Eu achei que até levaria mais tempo, mas levou em torno de umas duas semanas e meia a três semanas, no máximo. O que eu mais gostei da forma de ensino da ESP é que eles dividem entre grupos menores e grupos maiores. Então, por exemplo, as nossas aulas eram divididas três a quatro dias da semana, aulas em grupos menores, de até umas 30 pessoas. E daí, uma vez por semana, ou às vezes um pouquinho mais, mas normalmente uma vez por semana, aulas com a nossa turma inteira. Então, toda a turma do ano. Foi a experiência de morar em países diferentes, porque você sai completamente da sua zona de conforto. É um choque, é um choque. E o crescimento só se dá pelo atrito. O crescimento vem de lugares desconfortáveis. Porque a gente evolui não só academicamente, mas profissionalmente e principalmente pessoalmente. Além das línguas, que hoje em dia eu estou falando cinco, é a inteligência interpessoal de saber trabalhar com outras culturas. E o reflexo disso é agora que eu estou morando na França, em Paris, e estou trabalhando online com uma empresa alemã, mais certa que alemã. E além disso, a gente também viaja bastante dentro da Europa para acessar os diferentes mercados europeus. E isso é reflexo total da contribuição da minha faculdade. Minhas dicas para você que quer se candidatar para o programa da ESP é, primeiro, falar inglês fluentemente. O inglês é base de tudo. Você vai fazer provas em inglês, apresentar trabalhos em inglês, se comunicar com os seus colegas em inglês. Essa é a primeira dica. Segunda, invista em você. Na Europa e nos Estados Unidos, eles valorizam muito isso. E principalmente a aplicação disso. Porque como a ESP sempre foi uma escola de comércio, tudo é voltado para o empreendedorismo. Então se você já teve um projeto, uma ideia que você quis criar, e você botou isso em ação mesmo, eles apreciam muito, 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 muito. E terceira e última coisa, que é muito importante, se planeje. Se planeje financeiramente. Dê uma pesquisada, qual é o custo médio em cada cidade, quanto que eu vou precisar por mês, como que vai ser o aluguel. E também, se possível, veja com antecedência a questão dos vistos. E essas são as três dicas principais, que eu acho super importantes, para seguir antes de aplicar para a faculdade. Tchau, 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 tchau.